Salve rapaziada, salve salve aí ó Tá moleque louco hein, GRD caralho Mas tipa, quando eu passar que ela vai me olhar Aí que vai ter que lembrar que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra que se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta Um menininho que andava a pé e mal ralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Vi com feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem Se eu for além foi mal Aí se não gosta, sei que te incomoda Um menininho que andava a pé e mal ralé Chora pra que se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta Um menininho que andava a pé e mal ralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Vi com feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem Eu vou além Eu mandei meu patrão se fuder Saí de jet na comunidade Na quebrada, na Tad XT Na rodovia, na Vaz de Ducati É que os meninas da quebra, mandra Que ela viu meu cordão, perguntou quanto vale Responde que não sei Eu só sei que tá valendo mais do que na nave Hoje eu fumei um verdinho E vi comigo quem tá de verdade Dei um beijo no meu filho Tesouro que não tem dinheiro que pague Facilão é bica no cu Desta minha peça e fode É só grau, só corte Só grau, só corte Só grau Nós é oeste, nós é sul, nós é norte Só grau, só corte É só grau, só corte Só grau Manda aí, gente Olha os moleque no jet Cortando na pista sem cap E no camarote Todas bandida pra curtir um baile lotadão Ela embrasa na pista Ela desce, mas ela rebola tipo modelete E os moleque de cordão de ouro Contando e passando a visão Tira onda, mas não se esquece De polvete nós vamos pra leste Pra zona norte, pra zona sul Estilinga o porretão É a vida avançada que chega E não falta nada na nossa mesa Só alegria, não tem tristeza Mas top um beck do vôo E o beck do bom R.D. Com mão de black no balde Cheiro da plant no ar Um brinde só pro recalque Deixa o meu pão de passar Que os kit novos no baile Fez a inveja chorar Eu mostro personalidade Pra poder chegar Com mão de black no balde Cheiro da plant no ar Um brinde só pro recalque Deixa o meu pão de passar Que os kit novos no baile Fez a inveja chorar E eu mostro personalidade Pra poder chegar Valeu rapaziada Tamo juntão Tá um menininho que andou descalço Agora vai de Mizunão pra casa Em cima do carrinho de rolemã Quando ele abriu os olhos Viu que era um sonata O céu é o mar Só peixe que tem Malandre Vô que rouque Vô que prata Crescer sem pisar Na cabeça de alguém Calei a voz do invejoso Que desacreditava Que hoje eu embarquei no navio O seu corpo é a onda Minha vida é um jet Gostosinho demais da conta Amando outra mulher Que é só corpão que diverte Hoje eu embarquei no navio O RD tira a onda Que minha vida é um jet Gostosinho demais da conta Amando outra mulher Que é só corpão que diverte Tamo junto Esse dedê Nóis Parrela venceu Um beijão no coração É nóis